Adivinha o jogador de futebol pela sua versão de zumbi? Serão 26 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Casemiro é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Que bonitinho. Número 2 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Vinícius Júnior é a resposta correta. Olha só que coisa mais linda. Número 3 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Tiago Silva é a resposta correta. Tiago Silva é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Os maquiadores estão de parabéns. Número 4 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Ronaldinho Gaúcho é a resposta correta. Ronaldinho Gaúcho é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Que bonitinho. Número 5 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Lionel Messi é a resposta correta. Escreva nos comentários o nome de três países que comecem com a letra M de Messi. Número 6 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Lewandowski é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Que zumbi elegante papai. Número 7 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Cristiano Ronaldo é a resposta certa. Olha só como o robozão zumbi ficou legal. Número 8 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Alisson é a resposta certa. Olha só como ele ficou parecido com um filme de terror da sessão da tarde. Número 9 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Alisson é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Que zumbi simpático minha gente. Número 10 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Gabigol é a resposta correta. Escreva nos comentários o nome de 3 animais que comecem com a letra G de Gabigol. Número 11 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? De Bruyne a resposta correta. Olha só a carinha dele. Parece até um zumbi de filme da sessão da tarde. Número 12 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Marquinhos é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Número 13 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Neymar Júnior é a resposta correta. Se você acha o Neymar o melhor jogador do mundo, coloque aí nos comentários. Número 14 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Mbappé é a resposta correta. Olha só a carinha da tartaruga ninja zumbi de Paris. Número 15 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Ibrahimović é a resposta correta. Se você gosta do futebol do Ibrahimović, coloque aqui nos comentários. Número 16 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Caça-rato é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Muito bonitinho. Número 17 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Ronaldo Fenômeno é a resposta correta. Escreva nos comentários o nome de 3 jogadores que comecem com a letra R de Ronaldo. Número 18 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Pogba é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Número 19 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Luka Modric é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Número 20 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Gabriel Jesus é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Número 21 Esse zumbi te lembra algum jogador de futebol? Thomas Miller é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Os maquiadores estão de parabéns. Número 22 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Rei Pelé é a resposta correta. Se você acha que o Pelé foi o melhor jogador de futebol de todos os tempos, coloque aí nos comentários. Número 23 Esse zumbi te lembra de alguma jogadora de futebol? Marta é a resposta correta. Marta é a resposta correta. Olha só a carinha dela. Número 24 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? Sérgio Ramos é a resposta correta. Olha só a carinha dele. Acho que ele precisa dormir. Está com muita cara de sono. Número 25 Esse zumbi te lembra de alguma jogadora de futebol? Formiga é a resposta correta. Olha só a carinha dela. Número 26 Você consegue adivinhar o jogador pela sua versão de zumbi? E Charleston é a resposta correta. Olha só a carinha de pomba zumbi dele. Acho que ele comeu alguma coisa estragada. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.